Então eu venho aqui em precipitação, que é a mesma coisa que previsão de chuva. Segunda-feira, 15 de abril de 2024. À zero hora, temos previsão de chuva aqui para Eunápolis, Vitória da Conquista, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holanda, Senhor do Bonfim e em especial mesmo aqui em Léus, olha como está vermelhinho aqui, muita chuva em Léus. Vamos ver agora a previsão por volta de uma hora da madrugada. Temos bastante chuva aqui entre Ilhéus e Salvador, Jiquié, Serra Holanda, Senhor do Bonfim, Ipirá, Vitória da Conquista, Eunápolis. Vamos ver a previsão por volta das duas horas da madrugada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Carlos Rodes. O nosso objetivo aqui do vídeo é manter vocês informados sobre a previsão de chuva a cada hora do dia. Temos bons volumes de chuva aqui ainda em Léus, Jiquié, Eunápolis, Serra Holanda, Ipirá, Senhor do Bonfim. Vamos ver a previsão por volta das três horas da madrugada. Temos bons volumes de chuva aqui em Eunápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jiquié, Livramento de Nossa Senhora, Ipirá, Serra Holanda, Senhor do Bonfim. Vamos ver a previsão por volta das quatro horas da madrugada. Então aí temos boas previsões de chuva para Ilhéus, Jiquié principalmente também, Vitória da Conquista, Serra Holanda, Senhor do Bonfim. Vamos ver a previsão agora para cinco horas da madrugada. Então a chuva se expande mais, né? Então temos boas previsões aqui para Léus, Vitória da Conquista, Jiquié, Salvador. Vamos ver a chuva agora por volta das seis horas da manhã. Temos bons volumes de chuva mesmo aqui, ó, Ilhéus, Jiquié, Vitória da Conquista, Salvador, Senhor do Bonfim. Vamos ver a previsão por volta das sete horas da manhã. Temos previsão de chuva para Eunápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Caculé, Jiquié principalmente, Salvador, Ipirá, Serra Holanda, Senhor do Bonfim, Alquim da Cunha. Vamos ver a previsão de chuva aqui por volta das oito horas da manhã. Então temos previsão de chuva aqui para Eunápolis, Vitória da Conquista, Ilhéus, Jiquié, Ipirá, Alagoinha, Salvador, Serra Holanda, Senhor do Bonfim, Euclides da Cunha. Ampliando aqui o mapa, temos previsão de chuva para Euclides da Cunha, localidade aqui de Joaquim. Temos também previsão de chuva aqui para Jeremoapo, localidade aí de Wesley. Temos também previsão de chuva aqui para Sítio do Quinto, localidade aí de Anderson. Temos também previsão de chuva aqui para Cicero Dantas, localidade aí de Francisco Portela. Temos também previsão de chuva para Olindina, localidade de Joselita e Rivan. Temos também previsão de chuva aqui para Pedra Vermelha, localidade aí de Daniel Hércules. Temos também previsão de chuva aqui para Minha Cidade, que é Ribeira do Pombal, povoado Alto do Manaim, localidade aí de Elias. Temos também previsão de chuva aqui para Fazenda Árvore, Fazenda Caço Sul, Poço, Mirandela, Queimada Grande, Banzaê, Betânia, Porrocão, Cerutantas, Trindade, Heliópolis, Fátima, Adustina, Rio Real, Umbuzeiro, Raspador, Barroca, Boa Hora, Manteiga. Temos também previsão de chuva aqui para Tucano, Jorrinho, Mandacaru. Temos também previsão de chuva aqui para Floresta Azul, localidade de Alexandre. E também para Ibicaraí, localidade de Dantas, conhecido também como Carlão da Viola. Temos também previsão de chuva aqui para Boa Nova, Pedra Corrida, localidade aí de Zito, né? Parabéns ao Zito aí que acertou os três números que eu deixei aí no vídeo, mostrando que assiste o vídeo aí do início até o fim. Peço a vocês pessoal que dê uma paradinha no vídeo, se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este. E deixem um like no vídeo pessoal para fortalecer o canal, pois quando vocês deixam o like aí no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo para outras pessoas. Com isto vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês. Temos também previsão de chuva aqui para Aracatu, localidade aqui de Claudir Santos. Temos também previsão de chuva aqui para Belo Campo, Bom Jardim, Pau de Espinho, Lagoa Suja. Temos também previsão de chuva aqui para Sobaradinho, localidade aí de Lúcia Lima. Parabéns aí também para Lúcia Lima que acertou os três números que eu deixei aí na sequência exata no vídeo, mostrando que assiste o vídeo aí do início até o fim. Atenção pessoal, só lembrando aqui uma coisa, não vou postar mais aqui no canal aquelas previsões de chuva no Nordeste e de chuva nos sete dias da semana. Por razões pessoais que eu estou muito ocupado ultimamente e aí está me sobrecarregando, estou sem condições de fazer esses vídeos nesse momento. Mas no momento futuro, quando eu me desocupo a mais, eu retornarei a fazer para vocês a previsão sobre o Nordeste e também sobre os sete dias na semana. Temos também previsão de chuva aqui para Alto do Capim, localidade aqui de Elenilza e também para Quixabeira. Temos também previsão de chuva aqui para Barrocas, localidade aí de Argemira. Temos também previsão de chuva aqui para Pintadas, localidade aí de Pedro Henrique. Temos também previsão de chuva para Filadélfia, localidade aí de Nina Costa. Temos também previsão de chuva aqui para Beritinga, localidade de Maria Edivalda. Temos também previsão de chuva para Itiuba, Fazenda Gitirana, localidade aí de Luiz Carlos. Parabéns aí a Luiz Carlos, que acertou todos os três números que eu deixei aí na sequência exata nos vídeos. Mostrando aí que assiste o vídeo do início até o fim. Temos também previsão de chuva aqui para São José do Jacuípe, localidade aí de José Amin. Temos também previsão de chuva aí para o povoado Cajueiro, município de Serrinha, localidade aí de Adelso. Temos também previsão de chuva aqui para Serrinha, localidade aí de Sandro. Temos também previsão de chuva para Serrolândia, localidade de Inácio. Fazenda Algodão, localidade de Ilana e Rompejibão, localidade aí de Raimunda. Temos também previsão de chuva aí para Santa Luz, localidade aí de Carlos Santos. Xará, parabéns aí para Xará, você conseguiu acertar os três números na sequência exata que eu deixei aí no vídeo. Mostrando que assiste aí o vídeo do início até o final. Temos também previsão de chuva aqui para Queimadas, localidade aí de Paulo José. Temos também previsão de chuva aqui para Teofilândia. As pessoas que desejarem saber a previsão de chuva de sua cidade com antecedência de sete dias, faça uma contribuição de apenas cinco reais para o canal Engenheiro Carlos Rodas, onde você ajudará o canal a crescer cada vez mais e de brinde você ganhará a previsão de chuva com sete dias de antecedência para a sua cidade. Assim que fizer o Pix, mande um oi para esse número que aparece aí na tela, que é o número do meu zap também. E eu te enviarei a previsão via WhatsApp. Caraíba e povoado Limeira. Temos também previsão de chuva para Vazia Nova, Jabuticaba, Icó, Mulungu, Quixabeira, Lagoa de Dentro, Jabuticaba da Serra. Então aqui é a localidade de Alto Ribeiro. Parabéns para Alto Ribeiro que acertou os três números que eu deixei aí na sequência exata, mostrando que assisto o vídeo do início ao final. Só lembrando aqui pessoal, sempre que as pessoas postam aí quais foram os números que eu deixei no vídeo, os nomes dessas pessoas só são liberados a partir de 21 horas para que alguém não copie e coloque também aí no canal. E depois das 21 horas também não vale mais colocar porque eu já divulguei quem foi as pessoas que colocaram. Então se alguém quiser participar dessa brincadeira, coloque aí os três números na sequência que vocês viram no vídeo antes das 21 horas. Temos também previsão de chuva aqui para Piritiba, localidade aí de Reginaldo Lopes. Parabéns Reginaldo Lopes, você também acertou os três números que eu deixei aí na sequência exata, mostrando que também assiste o vídeo do início ao final. Temos também previsão de chuva aqui para Nordestina, Fazenda Sambambaia, localidade de José Carlos. Parabéns aí José Carlos que acertou também os três números na sequência que eu deixei exata, mostrando aí que assistiu o vídeo do início ao fim. Vamos ver a previsão agora por volta das 9 horas da manhã. Temos bons volumes de chuva aqui entre El Nápoles, Vitória da Conquista, Caculé, Livramento Nossa Senhora, Jiquié, Elhéus, Salvador, Ipirá, Alagoinha, Serra Holândia, Euclides da Cunha. Vamos ver agora a previsão por volta das 10 horas da manhã. Temos bastante chuva em praticamente toda a Bahia, El Nápoles, Ilhéus, Jiquié, Vitória da Conquista, Caculé, Livramento Nossa Senhora, Salvador, Alagoinha, Ipirá, Serra Holândia, Senhor Bonfim, Euclides da Cunha e toda essa porção norte aqui da Bahia. Ampliando aqui o mapa, temos previsão de chuva aqui para João Dourado, povoado Guanabara, localidade aí de Duval. Parabéns aí para Duval que acertou os três números que eu deixei aí na sequência exata, né? Mostrando aí que está assistindo o vídeo aí do início até o final. Temos também previsão de chuva aí para o povoado Gameleira de Nana Dourado. Confia em Deus a chuva chega aí, viu Nana? Vamos ver agora a previsão por volta das 11 horas da manhã. Temos bons volumes de chuva aí, Teixeira de Freitas, El Nápoles, principalmente essa região aqui, Ilhéus, Jiquié, que está com cores vibrantes, Livramento Nossa Senhora, Caculé, Malhada, Santa Maria da Vitória, Luiz Eduardo Magalhães, Cristópolis, Ipirá, Salvador, Alagoinha, Serra Holândia, El Pris da Cunha. Atenção pessoal, eu peço a todos vocês que deixarem qualquer comentário nos vídeos, deixem também o nome da cidade de vocês, evitando assim que eu esqueça de falar a previsão de chuva da cidade de vocês. Temos previsão de chuva aqui para Teixeira de Freitas, localidade aí de Eliel Ferraz. Temos também previsão de chuva aqui para Urandi, localidade aí de Luiz da Oliveira. Temos também previsão de chuva aqui para Poções, localidade aí de Adonias. Parabéns aí para Adonias, que também acertou os três números na sequência exata que eu deixei aí no vídeo. Mostrando que também assiste o vídeo aí do início até o final. Temos também previsão de chuva aqui para Cucos, localidade aí de Idemar. Temos também previsão de chuva aqui para Carinhanha. Temos também previsão de chuva aqui para Jaborandi, Fazenda Vitorino, localidade aí de Joselito. Temos também previsão de chuva aqui para Iguitu, Ibipeba, Velame, que é a localidade aí de Castro Quintino. Temos também previsão de chuva aqui para Ipupiara, Sodrelândia, Fazenda da Mata, localidade aí de Artu. Temos também previsão de chuva aqui para Luiz Eduardo Magalhães, localidade aí de Alcemi. Vamos ver agora a previsão de chuva ao meio-dia. Temos boas possibilidades de chuva aqui para Ipareonápolis, Ilhéus, Jiquié, Vitória da Conquista, Caculé, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia. Nessa parte aqui também do oeste da Bahia. Ampliando aqui o mapa. Temos também previsão de chuva aqui para Serra Dourada, localidade de Almifagundes. Segunda-feira, 15 de abril de 2024, não tem previsão de chuva para a cidade de Itabatã, localidade de Ariane. Vamos ver agora a previsão de chuva por volta das 13 horas. Bons volumes de chuva nessa parte aqui sul da Bahia, sudoeste da Bahia, oeste da Bahia e essa porção aqui do leste baiano, que sai da Alagoinhas, Euclides da Cunha até o norte lá próximo de Delmiro Gouveia. Vamos ver a previsão por volta das 14 horas. Temos bons volumes de chuva aqui no sul da Bahia, sudoeste da Bahia, oeste da Bahia e aqui nas redondezas de Alagoinhas. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 15 horas. Temos chuvas de alto nível, aqui em Lhéus, Eunápolis, Vitória da Conquista, Jiquié, Livramento Nossa Senhora e aqui próximo de Malhada. Vamos ver agora aqui por volta das 16 horas. Bons volumes de chuva aqui intensos, entre Eunápolis, Lhéus, Jiquié e Vitória da Conquista. Vamos ver agora a chuva aqui, a previsão dela por volta das 17 horas. Temos bons volumes de chuva aqui em Lhéus, Jiquié, Vitória da Conquista, Caculé, Eunápolis. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 18 horas. Temos boas previsões de chuva aqui para Lhéus, Vitória da Conquista, Caculé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 19 horas. Temos boas possibilidades de chuva entre Lhéus, Vitória da Conquista, Jiquié, Salvador, Caculé. Vamos ver agora a previsão de chuva por volta das 20 horas. Temos previsão de chuva aqui para Lhéus, Salvador, Eunápolis, Jiquié. Vamos ver a previsão de chuva aqui por volta das 21 horas. Temos previsão de chuva aqui para Eunápolis, Lhéus, Jiquié, Salvador. Vamos ver a previsão de chuva aqui por volta das 22 horas. Temos previsão de chuva aqui para Eunápolis, Ilhéus. Compartilhem o vídeo com seus amigos para que juntos chegaremos aos 50 mil inscritos. Salvador, Jiquié, Livramento Nossa Senhora. Vamos ver agora a previsão por volta das 23 horas. Temos boas possibilidades de chuva para Eunápolis, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim. Obrigado aí pessoal pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.